Eu vou fazer umas perguntas aqui, se você souber a resposta, por favor, me responde. Por que a gente vive falando que está sem tempo, se o dia de todo mundo tem 24 horas? Por que nas grandes cidades as pessoas andam com tanta pressa? Por que as pessoas falam que não tem tempo e quando a pessoa morre ela tem tempo para parar, para ir no velório, para chorar? Por que as pessoas falam que nós somos todos iguais e na verdade somos todos tão diferentes, somos tratados de forma diferente? Por que as vezes as pessoas tem tanto e ainda se sentem vazias? Por que a pessoa que recebe um par de chifres é zoada se na verdade ele é uma vítima? O mau caráter é quem colocou o chifre. Por que as pessoas falam que as coisas depois que perdem? Por que tem gente que tem necessidade de desmerecer os outros para se sentir feliz? Por que o ser humano tem tanta dificuldade de admitir seus erros e muitas vezes transfere a culpa para o outro? Por que as pessoas estão tão egoístas? Tão mesquinhas? Por que o amor tem se esfriado no mundo? Essas daí eu respondo, isso aí é um cumprimento da bíblia. E por que as pessoas que pregam respeito, pregam empatia, são as pessoas que mais desrespeitam, são as pessoas que nunca tem empatia. Por que um político ganha tão bem para fazer tão pouco e o professor que trabalha muito ganha tão pouco? Por que? Por que?